Conheça a 10bet, a nova parceira do Glorioso Connection e é a sua mais nova opção pra fazer aquela fezinha. Quer conhecer melhor? Link na descrição ou no QR Code que tá aparecendo aqui na tela. E com o cupom GLORIOSO10 você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. 10bet. E aí... E lá eu... Não, tem uma história que eu não posso contar, não. É uma história que eu nunca contei. E você não vai contar? Um romance que eu vivi lá. Eita! Com o ídolo meu da música. Era o ídolo da música. E eu desde pequenininha falava assim, não vou casar com ninguém. Só se for com ele. Com o Frank Guiá? Não. Não sei se eu te vou conhecer. Se eu acertasse o nome, eu ia ficar mal. Não, não, não. Eu terminei meu namoro que eu tava lá pra viver um romance lá. Ele fez uma música pra mim. Sério? Morango do Nordeste é pra tu? Não, ele não é... Ele não é cearense. Ele não é cearense. Ele não é cearense, ele é o quê? Paulista. Paulista? É. E você teve um romance com ele lá? Mas é muita gente. Porque ele foi fazer show lá. Qual o estilo de música dele? Rock? Não. Cantarola. Cantarola a música. Não, é pop. É pop? É. Ele é bem mais velho. Bem mais velho. Meu Deus, biafra? Não. Pelo amor de Deus, Gustavo. Acerta. Guilherme Arantes. É mesmo? Caraca, eu não sei o que é isso. Que isso. Cara, era uma enciclopéia. É muito aleatório isso, né? É bem aleatório. Ele e Gabiru vão em breve ter um podcast de música. É sério. Não, eu posso falar porque o meu marido não... Terra, planeta. Agora, pra você... O meu marido não tem ciúme porque ele sabe da história, né? O meu marido, Alexandre Araújo. E qual é a música? Eu amo muito. Muito fã. Ele fez... É porque, assim, o romance durou pouco, um mês. Mas... Foi intenso. E quando eu era adolescente, eu falava assim... Meu sonho, um dia o Guilherme Arantes vai fazer uma música pra mim. Um dia ele vai fazer uma música pra mim. Era bonitaço, ele. É, ele era. Na época, ele era. É, ele tá bem mais velho. Mas ele fez. O nome da música é Vai Ficar Pra Mim. Isso que eu ia perguntar. É linda a música. Cara de felicidade da criança. Olha só, eu nunca falei isso pra ninguém, tá? Vai Ficar Pra Mim, que maravilhoso. Cante, Cante, você sabe cantar? Acho que não. Não, essa música, ela não foi um ritmo. É ao vivo, tá? Está registrado, não é ao vivo. É, é. No disco de 25 anos dele. Ele botou. De 25 anos. Cara, eu não acredito que eu acertei de segunda. Cara, é muita cara. É, também não acredito, não. Também não acredito, não. É, foi uma história bem legal. Porque... É... Foi bem rápido, mas foi intenso. E aí, teve um dia que ele... Ele tinha acabado de fazer um show lá e tal. Depois ele voltou lá, né? Pra me encontrar. E aí, a gente foi pra Praia de Uracema. Que tinham vários barzinhos ali. E aí, a gente foi num barzinho e ele tá sentado lá. E o... Tadinho. O cara lá do piano, né? Tá tocando aí. Não, piano não. Que não tinha piano. Que era desse tamaninho o palco. O piano veio depois. Era desse tamaninho. Era bem apertadinho, assim, o restaurante. E aí, o menino tava lá, voz e violão. Aí, ele falou assim... Gente, eu acho que eu tô vendo ali um ídolo meu, da música. Guilherme Arantes tá ali. Aí, ele é... Pô, sobe aqui. Ele subiu pra cantar. Começou a juntar gente na Praia de Uracema. Essa história tem que ser contada. Ela nunca foi. Mas ela tem que ser. Tem que ficar registrada. Começou a juntar gente que fechou a Praia de Uracema. Era um ligando pro outro. Guilherme Arantes tá dando show ao vivo. Imagina, ele tinha acabado de dar um show num lugar lá, que era caro e tal. Tá dando show ao vivo aqui. E ele lá, cantando, cantando, cantando. Aí, ele falou, nossa, que legal esse show. Só faltava um piano. Aí, daqui a pouco, o restaurante de um lado. Quatro garções, levando um piano, assim. Puto inacreditável. Aí, botaram um piano, assim, no... Só dava o piano mesmo, no palco. E aí, ele começou. Qual música vocês querem? Não sei o quê, não sei o quê. Essa, qual? Aí, sentou, cantou música pra mim, eu chorei. Falei, pronto, eu realizei meu sonho já. Já realizei. Cara, que maravilhosa história. Maravilhosa, maravilhosa. Só que aí, depois disso, é... A mulher do restaurante, assim... Champanhe de graça pra todo mundo. Meu Deus, ela nunca vendeu tanto uma mulher. Cara, a mulher tava felicíssima. A mesa toda. E aí, todo mundo que mora em Fortaleza, meus amigos de lá, falam assim, Aline, seu namoro com aquele amante valeu por causa dessa noite. Porque foi maravilhosa. Saiu no jornal no dia seguinte. Quem passou pela praia de Irassema, viu uma cena inusitada e tal. E aí, depois, ele pegou meu carro e bateu com o meu carro. É. Bateu com o meu carro. É. É. E aí, eu fiquei bem chateada. Porque o meu carro era, assim… Eu fazia tudo de carro lá. Eu morava sozinha lá, né? Então, eu morava ali perto da TV. Tudo eu usava carro. E aí, a gente brigou, 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 brigou. E aí, eu já tava meio assim… Achando que a gente não tinha muito a ver. Porque eu era muito realista. E ele é muito poeta. Ele é muito poeta. Ele é assim… Ele tá aqui conversando com você. Aí, passou uma borboleta. Ele, gente… Borboleta linda. Não, é verdade. O nome disso é TDAH. Não, não. Ele olha o mundo de uma forma muito diferente da nossa, sabe? Artistas. É sensibilidade. É, sensibilidade. Ele valoriza, assim… Se a gente tá num fim de tarde. Ele valoriza a natureza e tudo. E eu, jornalista, né? Da Tena, né? Com o Marcelo Tense. Corta pra mim! Corta pra mim! E aí, a gente foi ficando vendo… Eu fui vendo que não tinha muito a ver. E ele já tava querendo que eu fosse pra Bahia. Que ele morava lá e tal. Aí, eu falei… Cara, acho que não vai dar muito certo, não. E aí, eu liguei pra ele, né? E terminei. E aí, ele… Nasceu essa música desse término. Que ele contou tudo como é que aconteceu a história. A música do término. Na música. Vamos ver. E o… Assim, o artista… Ele… Ele dá tristeza. Ele faz uma coisa linda. Na verdade, eu ajudei ele. Porque precisa ter essa tristeza pra sair. Pra sair a inspiração, né? O Taylor Swift fez a carreira só de separação. O Adele, então… Coitada. Ué, o Vinícius de Moraes. Nove casamentos ele teve. Olha cada música linda que surgia. Cada namorada que ele tinha, que ele terminava. Cada Grammy da Adele deve ter o nome de um anjo namorado dela, né? Coitada. É. É mesmo. Eu não sabia que ela tinha esse viés, não. A Taylor Swift sempre fala isso. Ela sofre de amor. Ela cria, tipo, uma música espetacular. A música é linda. É verdade. É linda. A música é linda. Tem um solo de sax maravilhoso. O Busta foi pra você tomar cuidado com o copyright. Eu não vou tocar, não. Vou ler. Eu não sei pra quê. Eu fui responder ao seu chamado. Que no instante o melhor de mim você conheceu e me deu esperança aonde eu não via fantasia. É, realmente. Ele é bem… Caraca, ele é profundo. Com ninguém viajei vendo a gente combinando tão bem. Pra logo depois você me ligar pedindo o tempo. Meu Deus! Cara, ele sentiu, né? Ele sentiu. Jesus do céu. Não vou ler tudo, não. É, enfim. Não sabia mais. Vai ficar pra mim. Não, mas depois escuta. É bem bonita a música. Vou escutar. Adoro o Guilherme, né? Cara, tem essa época. E ele é meu amigo até hoje. Eu amo ele. Alexandre é amigo dele também. Meus pais são super amigos dele. Quando ele faz show no Rio, a gente vai sempre. E ficou amizade, sabe? Maneiro.